Música Providamos em Manoel Oliveira Fabiano Marques Cadê o nosso amigo Fabiano Marques? Está aí? Está chegando o nosso amigo Fabiano Está em destaque também Já chegou de faltar Está lá A entrega da taxa aqui para a entrega das rochas Eu já tive o prazer e o privilégio de apresentar a Brisa Souza Como rainha de bateria da história do Samba Independente de São Paulo Hoje mais uma noite de alegria e satisfação Recebemos ela na nossa história do Samba Imperatriz do Forte Brisa Souza Seja bem-vinda Que Deus te ilumine Nessa trajetória Como musa da nossa escola de Samba Imperatriz do Forte Brisa Souza O que você tuneiu para o Brasil? instructions on over Marques, diretor da escola de samba, chegou com o Otávio também, colocando a faixa nesse momento. O sorriso se atrai, os olhos se entregam e o coração bate, que nem tambor na passarela do samba. É assim, ao seu da bateria, verso do samba, que recebemos as nossas musas, Brisa Souza e Joyce Cristine. Brisa Souza, musa da Imperatriz do Coral. Valeu gente. Brisa Souza. Brisa Souza. Brisa Souza. Brisa Souza. Brisa Souza. Abertura 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 Brisa Souza, musa da Imperatriz do Forte Brisa Souza aqui no palco rapidinho Joice aqui no palco rapidinho as duas Isso, vamos chegar aqui agora Porque esse é um momento único para vocês É um momento especial O nosso Carnavalesco Alencio Santiago O nosso presidente Marcelo Salar A nossa vice-presidente Perinha aqui no palco Antes de passar a palavra pro presidente Vai ter graça aqui no meu trabalho Pergunta neste ano Pensa a vez com o Joice Uma obrigada Joice, vocês sabem que Você faz parte, com certeza, da nossa comunidade Você é mundo especial Simplesmente pelo fato de você existir Mas pra você O que muda na sua vida Se tornando hoje Musa Oficial da Estadio Samba Com Imperatriz do Forte Boa noite Primeiro lugar Eu agradeço a Deus Meus pais O que o senhor presidente Chará Por dar essa oportunidade E O que muda pra mim É muito importante Eu lutei Pra estar aqui Onde eu estou hoje E E E eu agradeço também Toda a Diretoria da escola E também a bateria Obrigado Obrigado pelas suas palavras Eu chego aqui Eu chego aqui Da licença um pouquinho Chego no meio das duas lindas gatas Aqui Mais uma vez O nosso obrigador de César Tá registrando tudo Ao vivas de César O blog do César Tudo, tudo Supre Carnaval Brisa Souza Já apresentei você Como falei Atrás da TV Como Na sua atoração Na Estadio Samba Com o irmão Independência Autorcoar Hoje aqui Uma comunidade também Maravilhosa Imperatriz do Forte O qual faço parte Há muitos anos Como locutor pra eles Aqui E hoje em especial Como locutor oficial Através do Chará E da Peinha De toda a diretoria Pra você Qual é a satisfação De hoje Estar aqui Como musa Dessa escola de samba Que é grande E muito grande No Carnaval Capixaba Olá Não precisa falar muito não Que as duas são lindas mesmo Olha só Meu Deus do céu Cabanão Chará Cadê você Chará? Presidente Chará Cadê você? Para a sua saudação Nosso presidente Marcelo Chará Boa noite comunidade Boa noite todos Convidados aí Eu queria agradecer A comunidade em peso aí Agradecer assim A todos em geral Minhas Minhas Blusa da Imperatriz Que Sejam bem vindas As portas Pra vocês abertam Dar com a comunidade Por vão E agradecer A todos mesmo em geral Que a Imperatriz Lá pra avenida Fazer um grande carnaval Pra manter no especial Nós vamos pé no chão Pra ficar no especial Não pra ser campeão Tá? Eu quero agradecer também Bem a madrinha Que está presente aí A madrinha da Imperatriz Desculpa não que está presente Madrinha Porque está no rei Trouxemos aí Um monte de lindos Não vão comparecer A surpresa da avenida Vai vir o segundo Terceiro caminhão Nós vamos pra brigar Pra ficar no grupo especial Que tem no chão Tá? Alex Alex Obre Alex 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 Agradecer a madrinha Da piedade A madrinha da Imperatriz A madrinha da Imperatriz A rainha da Imperatriz A madrinha da Imperatriz que é e vou lutar pra me manter, sem problema com esse agente que ela tem que ficar, veja, a Peratriz é raiz, eu empurrei, quando vinha na camisa da Peratriz, o cara gostou, foi apaixonado na Peratriz, e tamo junto com a comunidade, agora são todos em geral, ó a ginástica da Marinão pra tirar foto, ó a ginástica da Marinão pra tirar foto, só rapidinho, agradecer o Alex, o Galamarista, o Elidio, o Luancio Rocha, vai chegar uma semana toda, eu, Alex, estamos na correria no Rio, pra batalhar, pra trazer coisas boas pra Imperatriz, vocês vão ver comunidade, todos os vizinhos que tão aqui, surpresa na avenida da Imperatriz, com humildade, tá ok? Pode ser que o meu Marco Aurélio, meu destaque tão aqui presença, vou entregar aqui, é isso aí galera, por enquanto vamos dar uma parada aqui, vamos pôr a gente de volta.